Os argentinos largam da frente como os termatezóicos... A nove quilômetros daqui, logo após a fronteira argentina, está a cidade de Guapa. E a rivalidade entre Guapa e Bressura aqui na região é lendária. Que seja espionagem, guerra... Vem, vem aqui jogar! Deixa eu apertar o meu marido! Esse valoroso goleiro que dá bolsas e bolsas de sangue pelo time... Está estendido na área como um tumor recém-operado. Isso aqui vai virar uma cidade fantasma, Expedito. O meu nome é Expedito Gonzalez. Mas por onde eu passo, eu fico mais conhecido como o Fantasista da Bola Branca. Sabe qual é o maior problema do futebol, seu Arnino? É muito homem junto. Anastácio, a fábrica está fechando! A gente está cheio de conta para pagar e tu só pensa em tomar um jogo! Eu quero que vocês agora vão para o trabalho pensando no jogo. Que vocês tomem banho pensando no jogo! Pensando no jogo! Isso aqui é... Isso aqui é... Queijo!